Vocês não vão acreditar, mas quando você tiver um desafio e leve fé em você, que você consegue. São três dias de prova, tem aí uns 80 quilômetros aí nas costas, desses de uma semana aqui, nessa terra maravilhosa do vento e das ondulações. E eu convido vocês para para o ano vir com o maior time. Eu como representante maior da Bahia, que é só para festejar. E agradecer ao nosso bom, grande Deus. E convidar vocês para vir mais uma, porque mais uma, Mário Lino vai estar aqui presente. Seja chovendo ou fazendo sol. Obrigado, viu? E fique com Deus. E São Jorge no limite.